É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão No bailão Ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Eu parado no bailão Do bailão, ela com o popôzão E o popôzão no chão E o popôzão no chão E o popôzão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela É, parado no bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão E o popôzão no chão Eu, parado no bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão E o popôzão no chão E o popôzão no chão Eu, parado no bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão 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 Eu sou artista, abocada e capacitada E taca forte nas mãos E eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O two, one, two, vip Isalando o corpo do pai Isalando o corpo do pai Do pai Oh, parado no chão Pode, 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 pode Na minha cama Joga essa roupa Na minha direção piranha Sabe que é certo Tu voltar com as pernas palmas E no outro dia Liga e fala que me ama Pode, pode, pode Pode, pode, pode Na minha cama Joga essa roupa Na minha direção piranha Sabe que é certo Tu voltar de pé na pampa E no outro dia Liga e fala que me ama Fazer tripe de zina Na minha cama Joga essa roupa Na minha direção piranha Sabe que é certo Tu voltar de pé na pampa E no outro dia Liga e fala que me ama Escuta esse cara aí, ó GGH, shake, pô GGH, eu chamo Shake, eu chamo Eu chamo Se fala que amou Eu tô mentindo, menina Eu sou artista Focada e capacitada E tá com a fonte E não resolve Eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O Tchua, Tchua Vip, pisa lá no corpo do pai Ai, ai Pisa lá no corpo do pai Ai, 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 ai Ai, ai Fazer tripe de zina Minha cama Joga essa roupa Na minha direção piranha Sabe que é certo Tu voltar de pé na pampa E no outro dia Liga e fala que me ama Fazer tripe de zina Minha cama Joga essa roupa Na minha direção piranha Sabe que é certo Tu voltar de pé na pampa E no outro dia Liga e fala que me ama Se fala que ama Eu tô mentindo, menina Eu sou artista Boca de capacitada E tá com a fonte Nas novas E eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O Tchua, Tchua Vip, pisa lá no corpo do pai Pisa lá no corpo do pai Pisa lá no corpo do pai Do pai Fazer tripe de zina Minha cama Joga essa roupa Na minha direção piranha Sabe que é certo Tu voltar de pé na pampa E no outro dia Liga e fala que me ama Fazer tripe de zina Minha cama Joga essa roupa Na minha direção piranha Sabe que é certo Tu voltar de pé na pampa E no outro dia Liga e fala que me ama Fazer tripe de zina Minha cama Joga essa roupa Na minha direção piranha Sabe que é certo Tu voltar de pé na pampa E no outro dia Liga e fala que me ama Escuta esse cara aí, ó GGH chega Eu digo Eu digo Eu digo Eu digo Se fala que amor Eu tô mentindo Menina Eu sou artista Focada e capacitada Intaca forte E na dovinho Eu já tô Eu tô mentindo